Himalaia, um lugar majestoso com montanhas e penhascos que impressionam, onde são encontradas várias espécies de animais. A maior espécie de ovelha do mundo é encontrada em terras altas do oeste da Ásia, conhecido como Argali, nome científico Ovisamon. Essa ovelha vive acima de mil metros, tem uma ampla distribuição com várias subespécies, sendo vistas nas montanhas Altrai da Sibéria e Himalaia. Essas ovelhas costumam viver nas mesmas áreas durante toda a vida, os machos são maiores que as fêmeas, e como são as maiores ovelhas selvagens do mundo, podem atingir 1,35m de altura até o ombro. O seu comprimento da cabeça à ponta do rabo é de quase 2 metros. Os machos competem pelas fêmeas para conquistar seus harens. Os confrontos são brutais, dando cabeçadas. As fêmeas dão à luz de 1 a 2 filhotes, quando vão dar a luz elas se separam do rebanho. Por volta de 4 meses os filhotes são desmamados. A sua expectativa de vida em média é de 10 a 13 anos, mas raramente chegam a essa idade devido aos predadores. Seus principais predadores são os lobos e leopados das neves. É considerado como quase ameaçada. As principais razões são a caça esportiva, ou a caça por causa da carne e chifres, que são apreciados. É usado na medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa põe em risco várias espécies de animais, como por exemplo, o pangolim, a saiga e outros. O agale já foi extinto do nordeste da China. Este é o vídeo de hoje, espero que essa espécie não seja extinta. Se vocês gostaram, para continuar acompanhando mais vídeos do canal, não se esqueçam de se inscrever. E vamos nos ver nos próximos. Até lá! Tchau! Tchau!